Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Workshop da Casa. Eu sou a Rebota e estamos uma vez mais em direto da Loja de Setúbal. Já sabem que nos podem acompanhar através das nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Podem-nos deixar as vossas questões, que nós, no decorrer do nosso Workshop, se tivéssemos a oportunidade, damos uma resposta imediata. E também porque eu, como colaborador do Juan Merlin, já devem ter reparado, tenho um novo fardamento. Esta semana, a Juan Merlin estreou uma nova farda para os seus colaboradores. Mais prática, mais inovadora, mais confortável, tudo pronto para receber nas nossas lojas. E também especial, porque amanhã é dia de São Valentim. Portanto, hoje é véspera dos namorados e daremos algumas dicas, algumas sugestões para a vossa criatividade à prova e criar algum presente, quem sabe, para a vossa cara metade. O tema de hoje, aprenda a usar cola e veda nos meus projetos. Vamos descobrir mais sobre o cola e veda de montagem e também é aprender as diversas técnicas de aplicação para fixar, sem furar, as paredes. Para nos falar sobre esse tema, tem o nosso especialista, o Marco Cardoso. Olá, Marco. Obrigado pela tua presença aqui no nosso Workshop. Bem-vindo. Olá, Rui. Obrigado a nós. Agradecemos, de facto, esta oportunidade de poder colaborar com as pessoas lá em casa, nos seus projetos. Espero poder dar aqui umas boas dicas e que seja útil para todos. Certamente irá ser. Marco, eu começo a pedir-te que tu nos expliques, por favor, uma vez que existe muita oferta de cola e veda no mercado, qual é que é a nossa primeira escolha? Quando nós nos deparamos com esta oferta, qual é a nossa decisão? O que é que temos que pensar primeiro? É verdade, Rui. Na realidade, não é fácil. Dado a quantidade de produtos que o mercado oferece para colar, para vedar, para selar, para tapar fissuras, para gelatação, etc. Com a agravante, depois, da especificidade. Será que eu vou aplicar no exterior, vou aplicar no interior, vou aplicar sobre pedra natural, sobre madeira, sobre material sintético, material natural. Portanto, é sempre, digamos que é difícil acertar à primeira, porque tem que saber qual o produto indicado que devemos aplicar conforme o projeto em casa. Esse é já um ponto inicial, saber se é para o interior ou se é para o exterior e qual é que é o material onde vamos aplicar. Exatamente. Portanto, conhecer muito bem os suportes e as condições, portanto, os requisitos do projeto em casa. O que nós estamos aqui, portanto, pretendemos simplificar, portanto, o trabalho das pessoas lá em casa, nos seus projetos de bricolagem, com um produto de elevadas prestações, que é um produto só, que praticamente abrange todo este campo de aplicação que nós estávamos a descrever. Ou seja, que acaba de ser uma ferramenta muito útil e aí, portanto, vamos agora mostrar aqui algumas aplicações. Portanto, no que diz respeito aos suportes, nós fizemos aqui uma série de colagens com materiais diferentes de natureza, estão todos colados com o produto, ou melhor, com a gama T-Rex, portanto, quase todos, por exemplo, com o T-Rex Power. Mas dentro da gama T-Rex existem também diferentes finalidades, não é? Exatamente. Portanto, teremos a oportunidade depois de explicar. Mas vamos centrar um pouco mais no T-Rex Power, porque acaba de ser um produto mais polivalente, ok? Que abrange grande parte das necessidades, portanto, dos trabalhos ou dos projetos de bricolagem. Portanto, eu posso evidenciar aqui alguns materiais, alguns suportes, desde madeira, tijoleira, cortiça, espelho, portanto, importante. Portanto, não ataca a folha de nitrato ou a folha de prata, se preferidos. Calhas técnicas, cabos elétricos, poliestireno, portanto, o esferovite. Esferovite, o poliestireno extrudido ou expandido. Cerâmica, acrílico, pedras naturais, mais ou menos porosas. Eu posso fazer uma colagem com total segurança, posso colar as minhas pedras e posso fazer a selagem das mesmas, sem correr o risco de haver impregnação de solventes, uma vez que o T-Rex Power não tem solventes, ok? Portanto, não há o problema de manchar. Temos aqui colagens mais, portanto, maior de desafio. Portanto, temos aqui chapa galvanizada com metal, com tubo VD, com cobre, com inox, etc. Simulamos aqui uma junta, para lembrar às pessoas lá em casa, que o T-Rex permite, portanto, uma junta feita com o T-Rex, qualquer um deles, permite ser repintado. Ou seja, apesar de existirem várias cores... Isso é uma questão que surge muitas vezes e realmente é possível repintar. Omar, aqui com a explicação de tudo isto, nós concluímos que, afinal, o T-Rex dá para todos os materiais. Está aí a grande parte dos materiais, ou quase todos os materiais. Eu diria o seguinte, porque na realidade dá para quase todos os materiais e os suportes. Eu diria que é mais fácil dizer quais são as limitações do produto do que dizer que há um campo de aplicação. Eu quero um. Porque senão não teríamos tempo, temos aqui um vídeo de muitas horas, diria eu. Ou seja, é mais fácil dizer quais são as limitações. E as limitações, portanto, do T-Rex Power, ou qualquer um dos produtos que vamos falar hoje, são sempre as mesmas. Polietileno, portanto, PE, exemplos de polietileno. Por exemplo, um tubo de canalização, um tubo PEX, conheces? Sim. Pronto, PE, polietileno. O X é de reticulado. Portanto, há vários tipos de polietileno. E polipropileno. Polipropileno também há alguns tubos de rega, o tubo preto, e uma série de plásticos. Os plásticos são polímeros, é um bocadinho complexo, portanto, não vamos entrar por esse caminho. Mas para simplificar, lá para casa, nós vemos que quase todos os plásticos, portanto, quando é polietileno, PE ou PP, portanto, vem sempre a simbologia no mesmo. Então, essas seriam as seções. Essas são as seções e não só. Portanto, eu não sei se a câmera consegue apanhar. Portanto, está aqui um cartucho do T-Rex é feito em polietileno. Portanto, ou seja, o produto, mesmo que cure na canla, nós conseguimos depois, ele não vai agarrar. Além disso, temos o PTFE, o vulgo teflon, portanto, obviamente, nada vai agarrar no teflon. Ok? Sim. E cuidado com os materiais potuminosos. Portanto, os potuminosos têm algumas limitações. Os potuminosos são muito voláteis com a temperatura. Portanto, quando está muito calor, liquidificam. Portanto, então, não é indicado fazer colar estes produtos potuminosos. Quanto ao resto, praticamente, estamos completamente à vontade. Ok. Ok? Qual é a grande mais-valia de trabalhar este produto, além do campo de aplicação muito alargado, é que, apesar de ser um produto que qualquer pessoa consegue trabalhar, portanto, perfeitamente seguro e fácil de trabalhar, é um produto de qualidade, portanto, com pregadas mecânicas que os profissionais usam. Ok? Portanto, o que nós permitimos é, com um produto bastante simples de usar, e vamos ver aqui, fazer aqui algumas aplicações, até vou convidar para que sejas tu, ok? Sim, ok. Fazer algumas juntas, por exemplo, mas com sempre elevado desempenho. E isto é que é fundamental. Portanto, uma colagem, por exemplo, eu tenho uma força final, imagina tu, de 320 toneladas por metro quadrado. 320 toneladas por metro quadrado, estamos a falar de muita, muita, muita resistência final. E quando é que eu consigo ter essa resistência final? Eu diria que será seguro dizer em 24 horas. Depende, naturalmente, da temperatura ambiente e da umidade relativa do ar. Ok? Portanto, 24 horas é seguro dizer que tenha uma colagem totalmente curada. Ok? Mas tem outra particularidade, que é, apesar de ter uma força final tão forte, tem uma particularidade que é um agarro inicial. E qual é a vantagem de ter agarro inicial? Imagina, que temos que fazer uma colagem, portanto, suspensa. Entendo? Sim. Nós simulamos, temos aqui vários materiais, portanto, todos colados com o T-Rex. Ok? E se tiver vários materiais, já temos este bloco, e este bloco pesa sensibilmente 8 kg. Eu peço-te só, com isso, não te importas, que tomes só aqui o peso. Ok? Pesa, não pesa? Pesa. 8 kg. Agora, imagina que há uma necessidade, aqui no Leroy Merlin, que fazemos esta colagem ao teto. Como é que faríamos? Invariavelmente, teríamos de ter que recorrer à ajuda dos suportes. Uma escora, fita de dupla face, para te dar um agarro inicial muito forte, meter depois o adesivo, e esperar que o adesivo seque totalmente, consiga atingir a força final, e então aí consegues. Portanto, já temos a colagem feita. Com o T-Rex Power, é bem mais fácil. Vamos ver? Bem, uma dica. Vamos começar com as dicas lá para casa. Portanto, obviamente, o cartucho, temos que cortar a rosca. Porque vai utilizar uma embalagem de T-Rex. Exatamente. Portanto, nós temos aqui um cutter, se não houver um cutter, pode ser com um x-acto. Portanto, temos que fazer o corte inicial. Exatamente. Depois, enroscamos a cânula. Convém também mencionar, porque existem várias cores, não é? Não é apenas uma única cor. Existe, exatamente. Nós temos, no caso do T-Rex Power, temos em branco, cinza, preto, beige, terracota, e temos uma versão também em transparente, que é o T-Rex Power Clear. O que é que é importante aqui? Portanto, na cânula, se eu vou fazer uma junta, por exemplo, ok? Eu devo fazer o corte consoante a espessura da junta que eu pretendo. Vamos fazer aqui um corte. Recomendamos sempre, quando estamos a falar de produtos para colar e para vedar, recomendamos sempre que o corte seja feito no ângulo de 45 graus. Portanto, esta ferramenta permite-me fazer isso, nunca me vou enganar, portanto eu faço aqui o encosto, ok? E tenho um corte perfeito de 45 graus. E no caso de nós não temos essa ferramenta, de que forma é que podemos fazer o corte a 45 graus? Então, recomendaria desta maneira, com um x-acto, ok? Nunca fazer assim, uma questão de segurança, pôr numa superfície resistente e fazer o corte desta maneira, ok? É importante os 45 graus, porquê? Porque se eu vou fazer uma junta, ou para aplicar o produto, eu devo aplicá-lo assim, ok? Deem a razão de ser a 45 graus. Exatamente. Eu aqui também vou cortar um bocadinho, mais espesso. Pronto, temos a câmara cortada, vamos colocar numa pistola e vamos fazer a tal colagem suspensa Rui. Ok. Ok? Pronto, ponto número 1. Vamos fazer, obviamente não vou colar o atleteto, não vou estragar o estudo, ok? O atelier. Vou fazer uma simulação, uma colagem em dois materiais, ou dois portos, não porosos, ok? O que é que eu devo fazer? Regra número 1 para qualquer colagem, qualquer selagem, ter as superfícies no seu perfeito estado, para poder fazer o trabalho, correto? Então, ser uma superfície não porosa, eu devo desengordurar, ok? Portanto, não deve ter pós, não deve ter, portanto, agregados soltos e devo desengordurar. E para isso temos um produto que é o T-Rex Cleaner. Ok. Que é um produto indicado para a preparação de superfícies não porosas, ok? Então, esse produto vai preparar a superfície, não é? Exatamente. Já estava limpo, seja como for, portanto com um pano ou com um papel. Ele atua por diluição muito rapidamente, ok? Mas é uma alternativa a esse produto. Na ausência desse produto, o que é que o recomendes? Podemos usar, portanto, tem que ser um produto que seja, que tenha uma ação de, que seja um solvente, de alguma maneira. Ok. Para ter a certeza de que retiramos as gorduras, ok? Pode ser usado, por exemplo, a água ras, por exemplo, é um bom exemplo. Ou então um solvente. O que é importante é retirar as gorduras das superfícies, não é? Exatamente. Para ter a certeza, portanto, que temos as condições ideais para fazer uma colagem ou uma selagem, ok? É claro que a exigência é uma colagem é sempre maior. Portanto, e aqui temos a superfície totalmente desengordurada, portanto, usando o T-Rex Cleaner. Ok? Olha, surgiu já aqui uma questão que temos que ter a ver com o que temos a fazer. Força, vamos a isso. E que área cobre cada embalagem? Dá para ter alguma ideia? Portanto, um cartucho, que área é que pode cobrir? Mas vai sempre depender, não é? Depende muito. Por exemplo, se for um caso de uma, talvez seja, portanto, eu não sei se estamos a falar de uma junta, um cordão linear, depende muito da espessura da junta. Mas vamos dizer que uma junta de 5 por 5, aproximadamente, faz cerca de 14 metros lineares. Ok? E vamos ver, em algumas colagens que vamos fazer também, que as nossas colagens com o T-Rex nunca recomendamos uma colagem integral. Ou seja, se é uma colagem por cordões, em que vai haver espaços livres, e o rendimento aí pode... Sim, isso é muito importante, não é? Exatamente. Isso é muito importante. Exatamente. E gostava de desenvolver um bocadinho mais desse tema. Portanto, voltemos então aqui à tal colagem. Ok? Ok. Não tenho suportes, não tenho escolas, como é que vamos aplicar, como é que vamos trabalhar? Dois cordões de T-Rex, pala, ok? As superfícies são desengorduradas, com o T-Rex Cleaner e verrui. Um segundo de pressão, ok? Lembra-se dos 8 quilos? Já está. Ou seja, o que é importante lá para casa? O que nos interessa é a densidade, ok? Do material que vamos colar. Vamos fazer a colagem suspensa. E a densidade ideal, a máxima, é de 160 quilos por metro quadrado. Ok? Até esse limite, eu posso fazer uma colagem com o T-Rex Power, ok? Suster e não vou correr riscos da peça me cair. Ok. Obviamente, porque não está curado ainda. Portanto, só vai atingir a tal força final dos 320 quilos por metro quadrado, só ao fim de 24 horas, aproximadamente. Mas aquele agarre imediato que tu falaste no início ajuda o tempo de secagem, não é? Acelera o tempo de secagem. O agarre inicial é uma característica da cola que me permite colar e suster a peça, até um certo limite. Está a densidade de 180 quilos por metro quadrado. E a secagem começa a ser feita. Então, vai facilitar se o objeto fica à suspensa. Sim. Porque facilita muito lá em casa, se eu quiser fazer colagem suspensa. Claro. Ok? Imagina, por exemplo, uma casa de banho. Exatamente. Eu hoje quero colar um toalheiro, um toalheiro elétrico, por exemplo, que é mais pesado. Ok? O que é que eu vou fazer? Vou ter que recorrer, vou furar o azulejo. Por algum motivo, ok? Não fiquei contente com o local que escolhi. Ou, daqui a um ano, imagina, lá em casa, alguém diz, epá, este toalheiro já não serve, eu quero trocar um toalheiro. Por exemplo, o que é que vamos fazer? Temos azulejos furados. Certo? Com o T-Rex Power, nós podemos fazer a colagem e conseguimos depois fazer a remoção, mais tarde, e temos o azulejo sempre com... Já que mencionaste esse exemplo, e há uma dúvida que surge sempre à volta desse exemplo, existe algum tempo em que nós temos que ficar a segurar, por exemplo, o objeto, nesse caso do toalheiro, que queremos colar? No caso do T-Rex Power, ok? Tem que fazer as contas, a tal densidade, ok? Portanto, que é o peso, portanto, 160 kgf por metro quadrado. Essa é a densidade máxima do material. Tem que fazer as contas só da superfície de contacto que eu tenho, versus o peso que tenho. Se não ultrapassar essa densidade, estou seguro, ok? Caso ultrapasse essa densidade, temos outra solução. Ok? Mas deixa-me só evidenciar aqui uma questão. Portanto, temos o garro inicial, mas não temos ainda a força final. Portanto, o produto vai começar agora a ganhar força final, certo? Mas há uma característica que permite facilitar muito o trabalho, portanto, nos projetos lá em casa, que é, imagina, tu, pá, isto não ficou bem colado, não está nivelado, ok? O T-Rex tem um tempo, o que a gente chama-lhe um open time, ok? Ou seja, tem cerca de 20 minutos para poder reajustar a peça sem perder eficiência. É chamada margem de manobra, não é? Ok? Mesmo situações de limite como esta. Ok? Portanto, eu reajustei, é claro. Não é uma situação muito drástica, o que eu estou a rodar aqui, ok? Sim, sim, mas pode acontecer. Eu vou-te remipular, tenho que dar-lhe uma pressão, ok? Tenho que exercer aqui alguma força. E então, eu tenho a colagem garantida, ok? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, nas... Tens mais alguma pergunta? Tenho aqui uma que surgiu. Utilizei o Colivede em pedra rústica e não consegui a colagem. Sabes qual foi o motivo? Fá-te-os a ajudar. A pedra rústica, sobre que suporte? Portanto, depende muito do que suporte terá sido. O suporte tem que estar totalmente isento de poeiras, de sujidades e de gordura, ok? As pedras, eu tenho aqui alguns exemplos de pedra, desde granito, mármores... À partida, o Tirex não tem qualquer limitação para fazer uma colagem da pedra. Sim, sim, foi a tua explicação inicial, exato. Portanto, alguma gordura, diria eu, é uma possibilidade? O que fica resolvido com o produto que tu aplicaste há pouco, não é? Com o limpador de gorduras. Exatamente, desde que o substrato seja não poroso. Exatamente. Portanto, se for poroso, estamos a impregnar um solvente e não é nada indicado, portanto, como facilmente se compreende. Olha, outra pergunta aqui também, penso que seja rápido de responder. Portanto, colar uma chapa de zinco, se o produto garante 100% a sua fiabilidade de colagem? Absolutamente, absolutamente. Temos aqui uma chapa galvanizada. Portanto, se quero fazer uma colagem sobre inox, sobre zincos, etc., posso trabalhar completamente à vontade. A dica que dou lá para casa é desengrudar muito, muito bem a chapa. Ok? E como é que faríamos a colagem? Eu vou dar um exemplo. Vou fazer uma colagem, vou usar um vidro, ok? Para que as pessoas lá em casa tenham uma melhor perceção de como é que o produto se comporta depois, quando eu exerço pressão. Vamos usar o mesmo produto, o T-Rex Power, ok? E vamos... Olha, vamos tirar esta peça daqui agora. Portanto, eu peço que já passámos a mensagem lá para casa, ok? E temos agora aqui a nossa bancada de trabalho. Vamos colar, por exemplo, um vidro, que podia ser a tal chapa de zinco, ok? Portanto, sempre superfície desengrudurada, com o T-Rex Cleaner, que já fiz previamente. E vamos fazer uma colagem. Isto é muito importante, carregado na partilha, depois de aplicar o produto, para o polvoio não continuar a fazer e exercer pressão, para não estar a ser produto de fora. E está a ser produto, ok? Pronto. Estou a colar um vidro, que podia estar a colar qualquer material. Podia ser qualquer um dos materiais. Pode ser a tal chapa de zinco. Pode ser até um espelho, ok? Imagina, vamos colar um espelho numa casa de banho, de zona de duches, etc. Provavelmente, eu diria que na maior parte dos casos, a parede estará restida a azuleiros. Uma superfície vitrificada, o que dificulta um pouco mais a colagem, ok? E é uma zona úmida, não é? Temos que ter isso em consideração. Exatamente. Azuleiros desengrudurado, com o... Com o impador. Terra exclida, exatamente, ok? A superfície totalmente desengrudurada, e eu posso colar um espelho sozinho, sem recorrer à ajuda dos suportes, escoras, etc. Ok? Vamos fazer aqui uma colagem com o vidro. Repara, Rui, que eu dei este espaçamento, aproximadamente 10 cm, ok? E fiz os cordões na vertical. Esta é uma dica muito importante que nós podemos passar lá para casa. Portanto, vê o fenómeno que acontece, ok? Eu exerci uma pressão aqui com alguma energia, não é preciso muita força, posso largar que ele não me vai escorrer. Fiz os cordões na vertical. Porquê que fiz assim e não fiz, como se vê muitas vezes, em muitas aplicações? Fazer uma aplicação assim, em S, em Z, etc, assim, elétricas. Até tem uma razão de ser, não é? Tem, tem uma razão de ser. Aliás, até tem mais do que uma razão de ser. Uma delas é que o produto vai secar muito mais rapidamente, ok? Porque eu tenho canais de respiração, portanto, este, ele vai secar assim, ok? E assim, portanto, tem esta força, tem esta vantagem, mas tem uma vantagem que, na maior parte das vezes, nós nos apercebemos. No caso do espelho, o exemplo da casa de banho, vai haver duchos, vai haver condensações. O que é que acontece? Se eu tivesse os cordões aqui na horizontal, eu tenho as condensações e as condensações vão escorrer por trás do espelho, certo? Certo. Ok? Porque há aqui um canal, uma entrada. Sim. O que é que acontece? Se eu tiver a junta horizontal, as condensações vão me reter, vão ficar paradas na junta e vai originar, com o passar do tempo, fungos. E os fungos vão atacar a folha de nitrato, passado algum tempo, alguns meses, etc. Se eu tiver a colagem como está aqui, eu tenho canais de respiração e a condensação vai-me passar por trás, escorre, e eu vou ter o espelho com muito, portanto, com um bom aspecto durante muito mais tempo. Essa situação do espelho é muito frequente, não é? Na casa banho vê-se muitas vezes. Acontece. Acontece muitas vezes. E podemos evitar-se utilizarmos a aplicação dessa forma. Exatamente. Para além da secagem. Exatamente. Exatamente. Vai acelerar o tempo de secagem. Isso é muito importante. Portanto, estamos a falar de um vidro, portanto, a densidade não é muito elevada, mas eu tenho que estar a colar uma pedra. Portanto, materiais muito mais pesados, ok? E que, desta forma, eu consigo ter força final muito mais rapidamente. Ok? Ok. Olha, por exemplo, um forno, uma churrasqueira, também temos material para que se possa colar, não é? Depende. Depende, depende, Rui. Aí temos que ter cuidado com as temperaturas, ok? No caso do TRX Power, ou qualquer um dos produtos da gama, ele tem uma excelente estabilidade térmica, desde os 40 graus negativos até os 90 positivos constantes, ok? Ou seja, se eu vou colar uma churrasqueira, imagina, ou colar uma peça num forno, depende de que zona... Portanto, se for na zona da chama, é de todo desaconselhável, ok? Porque vai exceder os 90 graus garantidamente. Portanto, não é apropriado para materiais refratários ou para altas temperaturas, ok? Se for para, numa zona exterior, por exemplo, colar uma soleira, imagina, de uma lareira, por exemplo, ok? Que não vai atingir temperaturas tão elevadas, não excede os 90 graus, portanto, estamos completamente seguros. Portanto, aí o problema só existe realmente quando... Quando excede os 90 graus. Exatamente. Ele, na realidade, até pode aceitar picos até a cerca dos 150 graus, mas nunca por mais do que 30 minutos, ok? Ok. Olha, a dúvida também que costuma surgir relacionado com esses produtos. Para colagem em viaturas, é possível? O T-Rex, na realidade, é uma ferramenta muito usada pelos adeptos do tuning. Para colar ailerons, para colar chapa... Portanto, é usado o T-Rex Power. Portanto, aí, normalmente, até o que usam, é mais até o T-Rex Power, o preto, ok? E eu aproveito... Isto é uma amostra? É, isto é uma amostra de produto aplicado, ok? Porque acho que é importante também passar lá para casa, que apesar do T-Rex Power ter uma força final, tão elevada como já falámos, o produto permanece sempre flexível. Ou seja, tem uma grande elasticidade. Isto é muito importante, porque o produto é resistente aos ufites, ok? Tem resistência aos raios ultravioleta, portanto, é resistente à intempéria. Mas é muito importante, quando estamos a falar de colagens no exterior, ou nos veículos, portanto, como estamos a falar, ok? Em que há, com as oscilações térmicas, ou com as vibrações até do movimento dos automóveis, os materiais estão sujeitos a muito stress, ok? Estamos a falar de materiais de diferente natureza. Com as oscilações térmicas, há materiais que vão expandir mais, ou há uma retração, portanto, com a oscilação térmica em descida de temperatura, ok? É muito importante termos esta flexibilidade, que permite que os materiais trabalhem à vontade, sem nunca perder a sua colagem. Não vai impedir o funcionamento dos materiais, por exemplo. Por norma, portanto, a zona de colagem, mas até podemos ir mais longe. Pronto, temos aqui um exemplo de uma peça, de um azulejo, ok? Portanto, que são regosos por norma. Mas podemos ir mais longe. Nós podemos fazer uma colagem, por exemplo, com o T-Rex Power, de azulejo sobre azulejo, ok? Se bem que temos um produto mais indicado para isso, se for... Ah, permite fazer a colagem azulejo sobre azulejo. Se eu for colar dois azulejos, pronto, eu posso usar um cartucho de T-Rex Power. Se eu for fazer uma colagem, portanto, num pavimento, ok? Portanto, aí nós temos o T-Rex, flora no molde, em 4 kg. Ok? Então, o que é que distingue este T-Rex dos outros? É mais completo? A diferença deste produto é... Deixa eu colocar aqui. Então, vem embalado, portanto, neste saco de 4 kg, ok? E é apropriado para fazer uma colagem integral. Ao contrário do que eu te falei aqui há pouco, ok? Para fazer uma colagem totalmente integral. Como se fosse colar, por exemplo, os azulejos, pegando, portanto, na questão da pessoa lá de casa. Como é que nós trabalhamos com o T-Rex Flora No? Mas numa embalagem em si, portanto, a aplicação já vai ser diferente, não é? Vai, vai, vai. Queres ver, não é? Sim. Vamos, pronto. Então, temos, deixa-me só, se não te importa, deixa-me só criar aqui. Portanto, o produto vem embalado no saco de alumínio, ok? Vamos cortar aqui um bocadinho. Ok? E vamos aplicar aqui um bocadinho. Então, agora, como é que fazemos? Uma espátula dentada, ok? E vamos aplicar o produto, ok? Diretamente no chão e vamos fazer uma colagem, aqui sim, integral. Porque qual é a importância de fazer a colagem integral, aqui? É que o azulejo não pode ter zonas ocras, certo? Portanto, este efeito aqui não faz sentido se for uma aplicação no chão. Portanto, aí eu posso aplicar o T-Rex, desculpe, o azulejo, ok? Diretamente no T-Rex Flora No? Portanto, para paredes e para o chão, ok? E tenho as mesmas características que falámos há pouco, ok? Máximo de força e elasticidade. E para todas as superstícias. Exatamente. Se eu quiser fazer uma colagem, portanto, a questão da pessoa lá de casa era se o azulejo for rugoso. Rugoso, exatamente. Pronto. Eu suponho que está a falar da rugosidade da zona de contacto, ok? Sim, também entendi dessa forma. Mas podemos ir um bocadinho mais além, que é fazer a colagem do azulejo sobre azulejo. Imagina, tenho já o azulejo antigo e quero fazer uma renovação e por um motivo ou outro não tenho a possibilidade de remover o chão, é mais fácil fazer uma aplicação. Azulejo sobre azulejo. Podemos usar exatamente a mesma técnica que fizemos aqui e fazer a colagem. do azulejo sobre azulejo. Portanto, a técnica é a mesma, funciona da mesma forma. Exatamente. O que permite é fazer a colagem do azulejo sobre azulejo. Exatamente, exatamente. Vamos pôr agora o amarelo, ok? Sim. Podemos fazer assim, para ficar com uma ideia. É o fim de 24 horas, estará pronto. 24 horas, não é? Pronto, isso tem que ter em consideração. Ok. Olha, uma pergunta, posso colar a caleira de PVC à telha? Absolutamente. Absolutamente. Sim, também não há problema, não é? Aliás, é uma excelente questão. As caleiras, com o passar do tempo, vão perdendo características, seja uma caleira de alumínio, portanto, em que já furou, seja uma caleira em PVC, por norma, é o sistema de clique, que tem a borracha de dante, e a borracha de dante, com o passar do tempo, perde elasticidade, começa a fissurar, e são zonas de infiltração. Então, com o T-Rex Power, facilmente, lá chegamos, conseguimos aplicar o produto, mesmo que a superfície esteja molhada, ok? Deixa eu pegar agora aqui uma ligação, já que estamos a falar, no meado. Sim. Mesmo que a superfície esteja molhada, nós podemos colar, ok? E selar instantaneamente, ok? Isso é extremamente importante, muitas pessoas têm essa dúvida. É, é. Eu vou tirar só aqui, para as pessoas lá para casa, poderem ver um bocadinho melhor. Temos aqui um exemplo. Portanto, vamos falar de colagem mesmo na entrada de água, ok? Portanto, T-Rex Power, um pouco de pecular e pecular praticamente todos os materiais, à exceção de polietileno, polipropileno, teflon e os perminosos de cuidado. Então, imagina tu que... Vamos falar agora de particulares. Vamos falar dentro de água. Piscinas. O tempo começa a abrir, finalmente. Tivemos aí muito mau tempo. E agora, hoje está um dia espantoso. Podemos estar... Tu podes estar a mostrar a camisola nova do Levo à Merlin. Então, imagina que, passado o inverno, voltamos agora à piscina e a piscina... Ah, os ladrilhos, as pastilhas de arvinel, como vulgarmente são conhecidas, saltaram da piscina. Qual é que é a solução? Terei que fazer a piscina, limpar muito bem o substrato, fazer a colagem de pastilha de arvinel e voltar a encher a piscina, o tempo que leva e, sobretudo, o investimento que é... Claro. Ok? Com o T-Rex Power, o investimento é um cartucho, apenas. Temos aqui algumas pastilhas de arvinel. Ok? E vamos fazer uma simulagem debaixo de água. Ok? Portanto, esta é a nossa piscina. Ok. E preciso da pistola, que está aqui. Acabas, você viu mesmo, neste momento, uma questão sobre a piscina. Força, força, então. É precisamente o que vais explicar. Posso colar as leis de piscina dentro de água e, se eu colar, não vai interferir. Boa questão. Excelente questão. Ok. Muito oportuna. Então, vamos colar um azulejo maior. Este não é um azulejo de piscina, ok? Mas só para poder... Exemplificar. Exemplificar lá para casa. Ok? E vamos colar também as pastilhas de arvinel. Estas sim, as apropriadas para o restimento de piscina. Ok? Então, como é que nós fazemos? No caso do azulejo, é um pouco o mesmo... O mesmo esquema que aqui fizemos, ok? Só que a característica que o direct se tem é que aqui, portanto, fora d'água ou dentro d'água, o desempenho é exatamente igual. Ok? Portanto, eu vou colar aqui deste lado, talvez assim... Mas dentro d'água é natural que existe mais dúvidas, não é? Exatamente. Portanto, eu vou fazer uma colagem. Penso que se consiga ver assim, bem lá para casa, ok? E... Sim, está. Parece que está perfeito. O agarro inicial é o mesmo que temos aqui, ok? E o que vai acontecer é que ele vai curar tal e qual como aqui. Porque ele precisa, como isso, há pouco... Mesmo de baixo da água e com toda a pressão que a água vai exercer, não é? Exatamente. No caso das pastilhas de erguenel, há várias formas, imagina, que são só algumas pastilhas que saltaram. Então eu posso fazer a colagem cá fora e aí faço um dote, digamos que pastilha à pastilha, ok? Desculpa. E assim sucessivamente, ok? Agora... A pessoa que nos colocou a questão lá em casa... Sim. Colocou-me uma questão muito pertinente, que é a questão do cloro. Se eu estiver a fazer a colagem, portanto, o exemplo que estamos aqui a fazer, eu não vou ter problemas se a piscina for tratada à colagem, tratada à sal. Eu posso fazer a colagem sem qualquer tipo de limitação. A grande recomendação é, sob o substrato, porque a pastilha já pode ter saltado há imenso tempo, ok? Portanto, o ladrilho já pode ter saltado há muito tempo. Sob o substrato, passar com uma escova, uma escova de aço, para remover muito bem qualquer possibilidade, portanto, de agentes que vão prejudicar a colagem, ok? Eu faço a colagem e não vou ter problemas com o cloro. Quando é que eu vou ter problemas com o cloro? Porque, na realidade, os ácidos colorinados são muito agressivos, ok? E para este tipo de produtos não são os mais indicados. Eu vou ter problema se eu fizer uma junta exposta. Mas, de que vai atacar a eficácia do produto? Ataca, ataca. O produto até pode curar, pode até chegar a atingir a sua cura total, ok? Mas, prematuramente, será atacado, ok? Quando está exposto constantemente em contacto com o ácido colorinado, o que não é o caso de uma colagem. É importante este detalhe, ok? Sim, sem dúvidas. Por exemplo, vamos fazer aqui uma rotura. Olha, temos aqui uma rotura, ok? E vamos mostrar uma situação de SOS que o T-Rex Power pode nos ajudar bastante, ok? Não sei se é visível lá para casa, portanto, o tamanho, professora, que aqui temos. Sim, tem a rainha. Vamos pôr aqui bastante água. Vamos preparar aqui o nosso T-Rex Power. E repara que nós podemos aplicar o T-Rex Power. Espera aí que não está coer bem aqui. A pistola ficou uma aqui presa, Rui. Espera aí. Deixa-me lá pôr aqui mais água. Portanto, para situações SOS é recomendado, não é? Ou seja, nós conseguimos fazer a selagem, ok? Sim. Na hora. Sim, realmente dá para confirmar. Que é uma grande, grande, grande vantagem. Já vimos que ele vai curar, portanto, da mesma maneira. Importante, o T-Rex Power, o T-Rex Power não se dilui na água, ok? Não há aqui nenhum fenómeno extra. Portanto, estamos completamente aqui à vontade. Vamos, garantimos tanquecidade imediatamente. E depois de curar, obviamente, está a fazer a função como se fosse um selante, ok? Ok. Se fosse, no caso, da piscina tratada à cloro, eu posso em SOS aplicar o produto, ok? Mas nós não podemos recomendar para uma solução definitiva, ok? Ok. Uma reparação de SOS sim, uma reparação definitiva e também com os produtos adequados. Ok. Ok? Sim, sim. Tinha aqui outra questão. Substituir silicone que não gorrou bem numa varanda em zonas desplodas. Posso remover o silicone e aplicar o T-Rex? Ou temos algum cuidado no processo? Muito bem. Juntas, portanto, já antigas, velhas, etc. Exatamente. Recomendamos que a remoção dessa junta seja feita. A remoção dessa junta deve ser feita sempre mecanicamente. Ou seja, temos um x-ato, ok? Ou temos mesmo, portanto, aqui não levo a melã, ferramentas para ajudar a remover a junta, ok? Por exemplo, desta maneira, imagina, ou desta forma. Portanto, estou a fazer um corte da junta, ok? Um removo. A junta antiga. E restos mais teimosos que fiquem agarrados no substrato. Temos um produto, portanto, que é o remover de silicone. Portanto, este produto aqui. Ok? Que aplica-se. Não temos aqui uma junta, mas vamos explicar. Portanto, como é que isto funciona. Mas o processo inicial deve ser feito da forma, como tu indicaste, não é colocá-lo ferramenta? Sim, para fazer a remoção. Ou então com o x-ato. Se não tivermos a ferramenta, com o x-ato também conseguimos. O que fica mais difícil de ser removido é que já podemos recorrer ao remover. Só os restos remanescentes que ficam. Portanto, aplicas com este produto, que é o removedor de silicone, passas com o pincel, deixas de atuar. Então, isso ocumpre-te depois facilmente. E é rápido o pincel de função? Este produto é cerca de 5... 15 minutos? 15 minutos por aí. Sim, também deve variar de marca para marca, não é? Mas a partida será dentro desse tempo. Exatamente. Depende também muito da espessura do produto que lá está. Exatamente. Pronto. E então, uma vez removido a junta, podemos, com certeza que sim, para a pessoa lá de casa, fazer a junta com o T-Rex Power. Ok? Então, temos até aqui uma simulação de uma junta. Se nós quisermos fazer uma junta perfeita, à primeira, recomendamos a aplicação da fita de pintor, como temos aqui. Ok? Portanto, está com a espessura que nós entendemos adequada. E, Rui, eu vou-te convidar, sejas tu a fazer a junta, se não te importas, ok? Eu vou-te só limpar aqui a ponta. E qual é a recomendação? Lá para casa, e para aqui, naturalmente. Sei que não estás muito habituado a fazer juntas. É importante, portanto, respeitar o tal ângulo dos 45 graus do corte que falávamos há pouco. Ou seja, eu vou-te recomendar que faças a junta, portanto, assim, ok? Ok. Portanto, com este ângulo, ok? Vamos lá experimentar. Então. Muito bem. Epá! Afinal. Hã? Porra, ou estás profissional. Ou és um profissional, isto eu não sabia. Ou então, realmente, é mesmo muito fácil eu trabalhar com as flores de T-Rex. Ora bem, agora, para fazer o acabamento, ok? Podemos, temos que, obviamente, fazer o acabamento. Portanto, passar ou com uma espátula. Com a ferramenta, não é? Com a ferramenta. O acabamento é feito com a ferramenta. Que, alguns, estará por aqui. O penteu-te-lo fora? Não. Ah, tá. Aqui. Está aqui mesmo, ok? Como é que fazes? Portanto, podes fazer assim, ok? Se queres mais fina, 16 milímetros, 10 milímetros, 16 milímetros. Ah, podemos querer a fita, não é? E fazes o acabamento assim, exatamente. Portanto, passo com a espátula. Ok? E fica-se uma junta perfeita, não é? E depois tiramos a pintura. Tiremos a fita de papel e deixamos secar. Ok. Porque não está a ser utilizado. No caso da varanda, o T-Rex tem uma vantagem, portanto, tem resistência aos ultravioletas, portanto, tem resistência às intempéries, portanto, é o ideal para garantir a selagem duradoura, portanto, durante muitos anos na varanda, neste caso. Ok. Olha, é que uma questão. Como limpar as juntas do mosaico do chão da casa de banho? Como limpar as juntas do mosaico... Ok. Do chão da casa de banho. Foge um bocadinho aqui do âmbito dos produtos para colar e para vedar. Olha, o Leroy Melan tem produtos para isso, tem produtos que têm ação, agora preciso de ajuda, antifungos e bactericidas, portanto, na secção de pintura, mas eu não sei dizer sinceramente qual é o produto que tu traz. Não tem problema, mas depois temos respostas. Nós depois iremos a usar todas as questões. Peço, peço imensa desculpa. Não, no final. Foge um bocadinho do âmbito da minha especialidade, mas eu sei que no Leroy Melan tem essa solução garantidamente. Sim. No final de cada workshop que nós analisamos, estamos as perguntas. Estás mais habilitado para responder a isso do que eu. Sim. Olha, outra questão. Quero colar numa parede da sala as plaques de imitação de pedra. Que cola devo-lhe usar? Muito bem. Obviamente podemos fazer a colagem com o nosso T-Rex Power. Mas temos também, e é importante também passar a mensagem lá para casa, portanto, do resto da gama, ok? Que este acaba por ser o produto All Around, para quase todas as aplicações, que é um excelente, é uma excelente cola e é um excelente, um excelente selante, ok? Sim. Para fazer a colagem propriamente dita, depende muito do requisito que nós necessitamos. Já vimos com este produto, temos um agarro inicial de, ainda te recordas, até um limite de 160 quilômetros por metro quadrado e uma força final de 320 quilômetros por metro quadrado. Eu posso precisar de ter uma força final mais rápida e não ter que esperar as 24 horas, ok? Então aí nós temos T-Rex Turbo, o nome disto tudo é mais rápido, ok? Então essa é a principal diferença de... Exatamente. O T-Rex Turbo tem a força final, digamos que é a mesma que o T-Rex Power, ok? Mas consegues atingi-la ao fim de 3 horas. Mas tenho um dado aqui curioso, que é, ao fim de 20 minutos apenas, ok? Eu tenho quase, ok? Tenho grande parte da força final, portanto, grande parte da cura já feita, ou seja, da secagem já feita, ou seja, já tenho muita força final ao fim de 20 minutos. Ao fim de 20 minutos. Ok? Que tu já podes manusear as peças, ok? Que não há problema de descolar. Portanto, pode, se posso colar, portanto, voltando à questão, que era a imitação de... De pedra. De pedra. Pronto. Posso fazer a colagem com este produto com o T-Rex Turbo, ok? E tenho a força final ao fim de 3 horas. Ok? Imaginemos que... Mas atenção também, a imitação de pedra, foi assim que eu entendi. Certo, são materiais mais leves. Exatamente. A partir até de ser aquelas placas para o excedente. Portanto, aí já se poderia fazer com... Com qualquer um deles. Exatamente. Ok? Este é mais força final. Portanto, perfeitamente... Estava a dar aqui mais alguns exemplos. Portanto, uma colagem... Olha, podemos, por exemplo, não é a situação mais indicada, mas vamos colar uma sanca. Ok? Pronto. Mas vamos, tentando corresponder à questão lá de casa, não vou colar a sanca onde ela normalmente é colada, ok? Mas vou colá-la, portanto, na parede. Atenção, se eu vou forrar a parede integralmente, deve fazer as colagens sempre de baixo para cima. Isto é a regra número 1. Ok? De baixo para cima. Portanto, as primeiras pedras a ser coladas, devem ser sempre as da base. Ok? E depois, a partir daí, é que fazemos as colagens, portanto, continuadamente. Vamos colar... Vou usar o T-Rex Power, novamente, ok? E vou fazer a colagem do rodapé no meio da parede. Isto não parece lá muito bem, mas pronto. Só chegar um pouquinho mais para aqui. Não vou cá em baixo, portanto, a câmera, depois, não consegue apanhar, mas percebemos que estamos na base. Portanto, eu faço a primeira colagem, dou-lhe aqui esta resistência final, então vai-nos ter a peça, ok? Continuo a fazer a colagem no limite e vou continuando assim sucessivamente. E faço o trabalho todo de seguido, ok? Ok. Com o T-Rex Power, tenho a garra inicial, estou seguro. Ao fim de 24 horas, posso limpar, se quiser, etc. Ok? Se fizesse com o T-Rex Turbo, ao fim de 3 horas, já podia manusear as peças à vontade. Vou pegar nesta temática das colagens, em suportes verticais, para falar de um produto que acho que é fundamental lá para casa. Que é o T-Rex Extreme. O T-Rex Extreme é uma cola, ok? Tecnologia é mesmo, todos os produtos que estamos aqui a falar têm a mesma tecnologia. Acho que é importante realmente dar essa explicação, porque o que parece que é tudo semelhante, não é? Realmente existe diferença. E penso que essa é a dúvida que se coloca. Bem visto, exatamente. Boa, Rui. O campo de aplicação é o mesmo, ok? Portanto, as limitações são as mesmas. Portanto, eu posso olhar com todos os portos, todos os materiais, à exceção, polietileno, polipropileno, PTFE e, no caso, dos betuminosos. Dentro de água ou no seco, exatamente a mesma coisa. Interior exterior. Ok? Ou seja, mesma tecnologia, as limitações são as mesmas. Todos são pintáveis. Isto é importante, ok? Podemos pintar sem atrasar o tempo de cura, etc. Ao fim de 5 minutos já posso pintar. Não tenho que esperar que a junta cure totalmente. Portanto, para fazer a pintura. Então, qual é a grande diferença? Este produto... Obviamente, se eu fizesse a aplicação aqui dentro, aqui, como dermos neste exemplo, também iria conseguir fazer. Também iria funcionar. Só que este produto não é tão flexível quanto o TRX Power. Este produto é uma cola. E vejam que uma característica, que é uma dica importante, quando os clientes vão alinear, para poderem logo perceber se estamos a falar de uma cola ou se estamos a falar de um cola e veda. Já vou só limpar aqui a cana, para melhorar-se. Como está lá para casa. Portanto, vejam esta característica. Portanto, já vem com a cana. Lembras-te que eu, no TRX Power, fiz o corte? Sim, fizeste o corte de 45 graus. Que posso escolher se quero mais ou menos espessura. Certo? Mais ou menos abertura. Vá lá. Aqui não. Eu aqui não vou fazer o corte. Portanto, o corte já vem previamente feito. Portanto, na cana, separar este produto. E este produto é exatamente a mesma coisa. Então, como é que eu devo trabalhar com estes produtos? Ainda há pouco, estavas a referenciar isso. Estavas a falar de fazer a colagem aos 45 graus. Aqui não. Vamos fazer uma colagem, literalmente, assim. Ok? Ok. Qual é a vantagem deste produto? Tem força final. Tem muita força final. Mas tem ainda mais a garra inicial do que o TRX Power. Ok? Também é força. Portanto, a força é o que destino. A garra inicial. Ok. Ok? Força inicial. Pegando na questão lá de casa que nos colocaram, imagina que não era imitação, era mesmo pedra. Portanto, estamos a falar de materiais muito pesados, de grandes cargas. Ok? Ou até não. Ou, imagina que eu tenho, que quero colar, imagina, um toalheiro. Ok? Uma coisa lá para casa. Certo? Um trabalho de bricolagem, um projeto simples. Ok? Mas preciso rapidamente de pôr os pesos. Então, eu preciso de muito a garra inicial, porque este produto só vai colar ao final de 24 horas, como o TRX Power. Ok? Então, como é que nós fazemos com este produto? Então, este produto parece-me a mim que resolve todas as situações. Enquanto cola. Enquanto, para fazer as selagens, retemos melhores soluções, que é o caso do TRX Power. Ok? Ok. TRX Power ou TRX Cristal, portanto, uma versão em transparente. Então, como é que nós podemos trabalhar quando estamos perante uma cola com o TRX Extreme e com este tipo de canela. Este tipo de canela permite-me, a mim, enquanto utilizador, não me enganar na dosagem de adesivo que coloco. Ok? Portanto, eu vou fazer uma colagem totalmente. Eu faço este V, ok? Este V fica, portanto, para a minha frente. Eu vou puxar, ok? A pistola para trás. Ou seja, se tu reparares, por acaso esta... Vês qual é o efeito? Portanto, esta dosagem garante-me levar a situações extremas em que eu preciso muito a garra inicial. Ok. Neste caso, vou colar o cabide. É o mesmo princípio que aqui fizemos. Ok? Pressiono. Eu aqui consigo ter cargas muito mais pesadas do que consegui com o TRX Power. Uma das coisas que até... É a grande diferença, não é? Exatamente. Portanto, para colar, ok? No exemplo anterior era a rapidez, não era? Dava para colar em 20 minutos. Então vamos recapitular. Eu quero colar, mas preciso de força final o mais rápido possível. TRX Turbo. Eu quero colar e selar praticamente todos os materiais, ok? Com muita força final, com agarra inicial, ok? Mas a força final eu só consigo ter ao fim de 24 horas, que é a Rx Power. Esse é o mais utilizado, não é? Exatamente. Exatamente. Para casos mais específicos. Pensa, 320 milímetros por metro quadrado de força final é fortíssimo. Claro. E 100% aqui, os por metro quadrado da garra inicial, permite a maior parte das aplicações conseguirmos fazer com este produto. Claro que sim. E queremos grande força final, mas só numa cola, desculpa, muita força inicial, agarra inicial, sendo só uma cola, temos o T-Rex Extreme. Ok. Ok. Olha só aqui uma última questão. Como é que se deve colocar as placas cortitas na parede? As placas de cortiça? Sim. Com que cola é que deve ser utilizada? Temos colas apropriadas para cortiça, mas mais uma vez, no âmbito da versatilidade, ok? O T-Rex Power, portanto, será indicado. Fazer colagens na vertical. Olha, cortiça. Temos aqui um exemplo, portanto, obviamente, não é um cenário real, mas temos aqui um pinto cortiça. Portanto, eu vou usar o T-Rex Power e, já nos está a faltar espaços, precisávamos de uma bancada ainda maior, por isso que já viste. Mas eu tenho a certeza que lá em casa, os projetos, não fazem tantos projetos assim simultâneos, como estamos aqui a fazer. Não são tão ambiciosos. Vamos fazer, exatamente. Vamos fazer aqui, portanto, uma colagem. E, portanto, não dá jeito, certo? E é o mesmo princípio, Rui. Portanto, faço um cordão na vertical, dou-lhe aqui um espaçamento, ok? Cá está, como bem que seja, seja na vertical, não é? Exatamente. Com o espaço cá está pouco. E, seja um rolo, seja uma peça de cortiça pesada, mais espessa, quero dizer, ok? Consigo fazer a colagem, tenho a vantagem de poder renivelar, ok? Ponho o nível. Eu realmente estava com grandes problemas aqui de visão, ok? Mas, felizmente, com a tua ferramenta já está, ok? Perfeito. Ok. Certo? Certo. Olha, já estamos quase a terminar, mas só uma última questão, remover o silicone do azulejo. Boa. Fizemos a tal colagem no azulejo, colámos o espelho, imagina, ou colámos, ou fizemos a colagem aqui do toalheiro sobre o azulejo e, daqui a um ano, ok, nós, ou a nossa cara de metade, amanhã é o dia dos namorados, temos de ter bastante cuidado com isso. Por algum motivo, já não queremos, portanto, é preciso remover. O que é que nós fazemos? O nosso melhor amigo é, de fato, a lâmina de x-alto, ok? Portanto, ponho a lâmina de x-alto por trás e consigo cortar, preciso de alguma paciência, porque o T-Rex é bastante, é elástico, mas pronto. Mas nós conseguimos cortar, como vemos aqui, é claro que aqui é mais fácil, e invariavelmente vão ficar restos agarrados ao azulejo. E, então, uma boa ferramenta para isso é aquelas pátulas, por exemplo, para as vitrocerámicas. Sabes que é uma lâmina de x-alto também? Sim, sim, com os raspadores, sim. Ok, os raspadores, exatamente. Tu passas no azulejo, removes todos os restos com detergente, lá de casa, ok? Lava-se perfeitamente e não fica vestígio absolutamente nenhum. Portanto, o produto se sai no azulejo, seja uma junta ou seja uma colada. Penso que era isso que eu quero saber lá em casa. Nós temos ainda muitas questões que ficaram para responder, depois iremos dar resposta a todas elas. Enquanto assim, como nos esteve a ver, muito obrigado pela sua presença. Já sabem que este workshop vai ficar disponível na nossa rede social Facebook e mais tarde no nosso site em www.roamerlan.pt. No próximo semana iremos ter um tema como escolher a melhor solução para aquecer a minha casa. Esquentador ou termocomador? Na próxima semana vamos dar a resposta. Até lá, mantenha-se a segurança e muito obrigado pela vossa presença. Uma boa tarde. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto